Bom dia, queridos filhos e filhas, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Comece essa sexta-feira dizendo, Jesus misericordioso, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, começo esse dia me colocando na Tua presença, em oração. Peço a reconciliação, em primeiro lugar, por mim mesmo. Que eu busque a paz interior, a paz que brota da felicidade e da minha autoconsciência. Senhor, mostrai-me, não aquilo que eu quero, mas aquilo que, segundo o Teu olhar, mais me impede de viver a perfeição. Fitai-me com Teus olhos, envolvei-me no Teu mistério de amor e revelai-me o que precisa ser mudado, Senhor. Mostrai-me o que precisa ser renovado e transformado em minha vida. Senhor, no dia de hoje, não permita que eu viva na arrogância, na soberba, que me leva a fazer Senhor de mim mesmo e me tornar uma pessoa egoísta e autossuficiente. Colocar em mim o verdadeiro sentido da vida. Olhai, Senhor, no início deste dia, as minhas fraquezas, mas também as minhas lutas diárias e peço, fortalecei-me neste combate, fortalecei-me a vontade, iluminai-me a reta intenção, tocar em minha alma e se por acaso eu criar resistências a Tua Palavra, que a Tua Graça, o Teu Espírito, rompa essas resistências. Atinja de tal forma como uma flecha o meu coração e o mais íntimo do meu ser, o meu interior, para que eu possa chegar a essa paz interior que tanto anseio. Senhor, cuida de mim, na minha fragilidade, na minha fraqueza e nos meus momentos de desespero. Como fruto deste Pai Nosso, fortalecei-me, Senhor. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia e abençoado dia a todos.